Boa noite, para quem não recebeu boa noite, quero te convidar a abrir tua Bíblia lá em Provérbios, no capítulo 6, versículo 16, Provérbios, capítulo 6, versículo 16. Nós estamos estudando esse texto já faz quatro semanas, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, sobre o que Deus espera de mim, de você, sobre os planos dEle ao meu respeito e ao seu respeito, então eu quero te convidar desde já abrir teu coração, abrir a tua mente para tudo aquilo que você vai ouvir, porque eu tenho certeza que de alguma maneira se você estiver sensível à voz de Deus, você vai ouvir a Ele, e se você ouvir a Ele, a tua história pode ser transformada, amém? Provérbios, capítulo 6, versículo 16. Há seis coisas que o Senhor odeia, repete comigo, o Senhor odeia. Deus odeia algumas coisas, ok? Eu falei sobre isso na semana passada, mas vale a pena reforçar. Deus não é um Deus somente de amor. Pelo fato de Ele ser amor, Ele odeia certas coisas. E nos nossos dias é muito importante descobrir o que Deus odeia. Porque nós estamos em uma fase, num tempo da história, num tempo do pensamento comum, aonde as pessoas pensam que Deus ama absolutamente tudo. E elas vivem como se Deus amasse tudo. E a desculpa para o pecado de muitos é qual? Deus não me julga, Ele me ama. É muito importante saber que Deus odeia certas coisas, porque talvez você esteja vivendo elas, e Deus odeia certas coisas que você está vivendo. É bem verdade que Ele odeia, portanto, te amar. Mas ainda assim Ele odeia. Há seis coisas que o Senhor odeia. A sétima, Ele detesta, Ele abomina. A primeira coisa que Ele odeia são os olhos altivos. Arrogância. Essa coisa de se colocar como dono do mundo. Dono da opinião alheia. Por mais que eu tenha convicções claras acerca do que eu creio, do que eu creio ser verdade, aquilo que eu creio ser verdade nunca pode ser um motivo para eu pisar na cabeça daqueles que pensam diferente de mim. Amém? Nunca. Eu não posso abrir mão da verdade, mas eu não posso usar a dita verdade para discriminar, para agir de maneira altiva, para pisar na cabeça de alguém que pensa diferente de mim ou de você. Segunda coisa, Deus odeia a língua mentirosa. Não abra mão da verdade. Amém? Não abra mão da verdade em hipótese alguma. Sabe, eu quero um amigo que fale que eu tenho feijão no dente. Quantos querem esse amigo? Eu não quero um amigo que diga para mim, nossa, a dita está branco e com alfaça atravessada no dente. Eu quero um amigo que fale para mim aquilo que eu tenho que ouvir. E muitas vezes aquilo que eu tenho que ouvir não é o que eu quero ouvir. Mas você precisa ouvir. Mas você precisa ouvir. Por esse motivo, não abra mão da verdade. Eu diria, acentuadamente, ainda mais dentro da igreja. Quantos aqui são em grupo pequeno, não abra mão da verdade. Claro que você não precisa ser um ignorante. Tem modo de falar. Tem momento de falar. Mas seja verdadeiro. Porque a verdade liberta. E a mentira escraviza. Terceira coisa que Deus odeia. Mãos que derramam sangue inocente. Nós falamos sobre isso na semana passada. E hoje, a quarta coisa que nós vamos conversar é. Deus odeia o coração que traça planos perversos. Repete comigo. Deus odeia o coração que traça planos perversos. Amém. Vamos orar. Baixe tua cabeça, baixa seus olhos. Espírito Santo. Estamos aqui reunidos. No teu nome. Viemos até aqui porque, de alguma forma, o Senhor nos atraiu até aqui. Através de um amigo. Através de um convite. Através de uma publicação. Ou seja lá o que for. Nós reconhecemos que só estamos aqui porque o Senhor nos trouxe aqui. E nós não queremos desperdiçar o que o Senhor tem reservado para nós essa noite. Queremos, de alguma maneira, tocar ao Pai no teu coração. Queremos, de alguma maneira, entender um pouco mais a tua mente. Queremos, ao Pai, entender a tua palavra e ser transformado por meio dela. Por isso, Senhor, já que o Senhor odeia aquele que fala mentiras. Fale toda a verdade para nós essa noite. Nós, ao Pai, queremos ouvir o que precisamos ouvir. Para que, ouvindo o que precisamos ouvir, possamos ter luz na nossa vida para transformá-la. Espírito Santo, aqueles que nunca caminharam contigo e nunca tiveram uma experiência contigo, Deus. Que o Senhor, nessa noite, possa marcar um encontro com eles, transformador. E que eles sintam aquilo que eles nunca sentiram nesse lugar. Nós preparamos tudo isso para ti, Jesus. Para que o Senhor seja glorificado, exaltado e receba toda a glória no final. Por isso, Senhor, para que o Senhor seja glorificado. Fale conosco, fale conosco, fale conosco mais uma vez. Para a glória e para o louvor do teu nome que nós oramos. Amém. Amém? Deus odeia o coração que traça planos perversos. Primeiro, a gente tem que entender essa frase. Primeira coisa, Deus odeia. O que é odiar certa coisa? É rejeitar. É não ter empatia, é não gostar. Odiar é você olhar para algo e falar, eu não tenho comunhão com isso, eu odeio isso. Eu não quero isso perto de mim. Eu não quero me relacionar com isso. Deus odeia. O coração que traça planos perversos. Quem traça planos perversos? O coração. E aí tem um grande problema. Um problema, na verdade, biológico. Porque aquilo que naturalmente deveria traçar planos, não é o coração, mas é o quê? O nosso cérebro. É o nosso raciocínio que planeja. É a nossa mente que traça planos, não o nosso coração. No final das contas, a nossa mente, como diz o apóstolo Paulo, sabe o que é certo e o que é errado. Mas o nosso coração é safado. É ou não é? O nosso coração é safado. Porque muitas vezes nós fazemos aquilo que nós sabemos que não devemos fazer, porque o nosso coração nos diz para fazer. É nessa que você se enfia nas furadas de namoro. Não é? É nessa que você se enfia nas furadas de trabalho. Porque meu coração diz. Porque eu senti no meu coração. Atualmente está dizendo roubada, 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 roubada. Mas o teu coração está dizendo oportunidade, oportunidade, oportunidade. Sabe, Salomão diz, no próprio livro de provérbios, que nós devemos guardar o nosso coração. Porque dele depende toda a nossa vida. Sabe por que Salomão fala isso? Porque nós podemos ser uma mente muito esclarecida, muito sóbria. Mas se o nosso coração não for protegido, não for guardado, o nosso coração, ele dribla a nossa mente e faz aquilo que ele quer. Por isso que a Bíblia diz de maneira tão veemente. Ame a Deus de todo o seu coração. Sabe por quê? Porque se você amá-lo de todo o seu coração, no dia, e que teu coração se inclinar para o mal, você não vai desejar o mal. Porque o teu coração está inclinado para Deus. E uma vez ele inclinado para Deus, você acabou de ganhar um antivírus. Norto um antivírus. Sabe aquela notificação? Você acabou de ganhar um antivírus para tudo aquilo que é mal. Para tudo aquilo que é contrário a Deus. Por isso, se nós queremos viver uma vida extraordinária, a primeira coisa que nós devemos aprender a partir do que o Salomão está dizendo, é que nós precisamos guardar o nosso coração. Sabe, eu já conheci pessoas incríveis, com ideias incríveis, com pensamentos incríveis, com raciocínio incrível. Mas com o coração safado. Com o coração pilantra. E esse coração colocou tudo a perder. Porque no final das contas, nós não agimos pelo que sabemos. No final das contas, por mais incrível que isso pareça, nós agimos pelo que sentimos. Não é assim que acontece, mulher? Não é assim que acontece, homem? Tipo assim, tem um cara aqui perfeito para casar. Tem um cara aqui perfeito para casar. Sabe, tem um apartamento dele. Tem um carro. Um gol. Gol branquinho. Sabe, com roda original. Sem película. Faz faculdade. Paga as contas. Saiu de casa. O cara perfeito para casar. E aí, de repente, aparece o maloqueiro. Com gol chaleira. Rebaixado. Fechado de película. Que paga a prazo. O carnê que ele fez na Renner. Não trabalha. E vive a custa da mãe. Nada contra gol chaleiro, tá? Se alguém tem gol chaleiro. Só trabalhar que está tudo certo, irmão. Pode ter. E aí você olha para esse cara e se apaixona. E você fala, nossa, eu quero esse cara. Aí depois está lá, você noiva. Olhando para ele. Andando de carro rebaixado. No gol chaleira. Em Joinville. Passando na lombada. Passando na lombada. Parece que tem o Mauro e Parkinson quando passa na lombada. Ele te levando para comer. Ele chega no final e ele diz, você paga a conta hoje? Aí você fala para mim, mas eu paguei semana passada. Ele fala, não, tudo que é bom a gente repete. Você está entendendo? Você está entendendo? Guarde o teu coração, porque dele depende toda a sua vida. Toda a sua vida depende do seu coração. Isso é um conselho bíblico. É um conselho poderoso. E aí então, Deus está dizendo através de Salomão, que ele odeia o coração que traça planos perversos. Perverso. Aí talvez você pense, o que é um plano perverso? O que é um plano perverso? Ah, roubar dinheiro dos pobres. Aniquilar as pessoas. Fazer uma Auschwitz do século XXI. Então, tudo isso é perverso de verdade. É muito perverso. Mas sabe de uma coisa? Jonas. Jonas foi chamado por Deus para pregar em Nínive. Ele não foi. Ele não foi para Nínive. Ele foi para outro lugar com o dinheiro dele, com o tempo dele, com o barco dele, com a vida dele. E Deus olhou para o plano de Jonas e falou, perverso. Mas espera aí. Ele não roubou de ninguém. Ele não matou ninguém. Ele só fez o que Deus não queria que ele fizesse. Sabe o que eu estou dizendo? É que nem sempre o plano perverso tem chifre, tem tridente e tem rabo. As vezes o plano perverso, ele está mascarado de boas intenções, de boas promoções, de ótimas amizades e por aí vai. Você precisa estar sensível ao que Deus tem para você. E deixa eu dizer algo para você. Deus tem um plano para você. Amém? Limpão, se eu não viver, o problema é teu. Mas Ele tem um plano para você. E como diz Jeremias, capítulo 29, versículo 11, Deus tem planos de paz a teu respeito, planos de te fazer prosperar, planos de te dar uma vida incrível. Sabe de uma coisa? O que eu vivo hoje, o que eu vivo hoje, eu nunca planejei e eu nunca sonhei viver. Mas o que eu vivo hoje, é incomparavelmente maior, melhor, mais excelente do que um dia eu pensei e sonhei em viver. Sabe qual era o meu sonho? Quando eu ainda não conhecia Cristo? Fazer 18 anos, tirar a carteira, comprar um Galaxy, fumar maconha e colocar suspensão pneumática para andar na rua, de lado, pinado, para trás. Esse era o meu sonho, cara. Agora repete comigo, idiota. Eu sei. Eu sei. Sabe o que eu vivo hoje, é incomparavelmente melhor, do que um dia eu pensei em viver. Sabe por quê? Porque o que eu vivo hoje, é o que Deus quis que eu vivesse. E não o que eu pensei em viver. Por isso, não se ilude em pensar que traçar planos perversos, é somente traçar planos pecaminosos. Não. Por vezes, traçar planos perversos, é traçar planos que contrariam o que Deus tem para você. Que aparentemente, em primeira instância, em primeiro momento, são melhores do que os planos de Deus. Deus odeia o coração que planeja planos perversos. A respeito disso, eu quero que você abra a tua Bíblia lá em 1 Coríntios, no capítulo 9, versículo 24. 1 Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24. 4. Preste atenção. Vocês não sabem que de todos que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Alguém não sabe disso? Na maratona só ganha um. Ah, mas eu ganhei uma carta dizendo que eu participei. Aí está a nossa sociedade politicamente correta. Segundo não ganhou, filho. É só o primeiro. O Brasil ficou em terceiro na Copa do Mundo, não ficou? Ficou terceiro ou quarto? Quarto. Ficou em quarto, velho. Quarto melhor país do mundo. Quantos estão felizes com isso? Ele levou de 7 a 1 da Alemanha. Apenas um ganha o prêmio quando corre no estádio. Agora o apóstolo Paulo diz algo para nós. Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Olhe para quem está do teu lado e diga, corra de tal modo que você alcance o prêmio. Preste atenção. O apóstolo Paulo, ele está fazendo a nossa imaginação trabalhar. De que forma? Da seguinte maneira. Preste atenção. A vida é um grande estádio. Quem aqui já foi no estádio? Já fui na Arena Corinthians. Ver jogo do Corinthians contra o São Paulo. Claro que nós ganhamos. Obviamente nós ganhamos. Mas enfim, nós estávamos lá no estádio e enfim, tinha os corintianos tudo. Eu estava com medo. Eu sou corintiano, mas eu estava com medo. Mas estávamos corintianos tudo lá. E mano, pressão do começo da partida até o final da partida. Daqui tem um bando de louco. E aí tinha a torcida do São Paulo. Não vou comentar. Tinha a torcida do São Paulo jogando contra o Corinthians. Torcendo contra o Corinthians. Sabe o que significa? Que num estádio tem pessoas torcendo por você e pessoas torcendo contra você. Não se iluda e não pense que todos são ao teu favor. Mas sabe de uma coisa? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O problema é quando o jogador olha para a arquibancada. O problema é quando o jogador faz a arquibancada a sua motivação. Não faça da arquibancada a sua motivação. Na vida esteja concentrado. Concentrado onde? Naquilo que o apóstolo Paulo diz. Com os olhos fixos em Jesus. Não tire os olhos dele. Não olhe para a arquibancada. Não olhe para as pessoas de alguma forma te contagiando. Não. Olhe para o teu alvo. um jogador que lança dardos. É dardo aquela parada lá? Tipo uma lança? Eu acho que é, né? Ele precisa olhar para frente. Ele não pode olhar para trás jogando dardo. Senão fura o juiz. Um jogador que joga aquelas bolas de peso. Eu não sei como é o nome daquela parada. Enfim, aquela bola de peso. Ele pega aquela bola e ele não pode ficar olhando para qualquer lugar porque não joga nada que bancada. E cair na cabeça de alguém pode dar processo. Ele precisa olhar para o alvo. Ele precisa olhar para a frente. O apóstolo Paulo está dizendo que nós estamos em um estádio. E apenas um em um estádio ganha o prêmio. E ele diz para mim e para você. Corra de tal modo que você ganha o prêmio. Ei, olha para cá. Viva a vida de tal forma que você receba o prêmio. Viva a vida de tal forma que quando você chegar diante de Deus Deus olhe para você e diga aí está a tua coroa da vida. Aí está o supremo prêmio reservado para você. O prêmio celestial que o apóstolo Paulo diz que Davi diz que o salmista se conta. Quantos querem ser premiados no céu? Você tem que correr de tal modo que você receba o prêmio. Sabe? Eu olho algumas pessoas vivendo a vida e meu irmão me dá preguiça só de olhar. Se arrastando parece uma lombriga. Sabe aqueles verme do lixo que parece que tem que juntar para andar? Se arrastando chega no GP e aí como foi tua semana? Não foi boa nem ruim. Aí é por que que não foi ruim? Porque não foi boa. E por que não foi boa? Porque não foi ruim. Sabe? Vive se arrastando. Vai para a faculdade se arrastando. Parece uma meba chegando na sala de aula. Chega na sala de aula deita na carteira e acha que vai receber conhecimento por osmose. Tipo, a professora vai falar e de repente o que ela está falando vai entrar na tua mente. Porque talvez você leu algum artigo algum dia na vida que diz que enquanto nós dormimos nós pensamos. Corra de tal modo como quem quer receber o prêmio. Viva a vida dessa maneira. Viva a vida a cada segundo fazendo valer. Segunda-feira precisa ser o melhor dia da tua semana. Amém? Segunda-feira precisa ser o melhor dia. Dia de você produzir. Dia de você fazer algo útil. Dia de você levar Deus para quem não tem Deus. Dia de você se parecer com Jesus aonde as pessoas não se parecem com Jesus. Dia de ser sal aonde não tem sal. Dia de ser luz aonde está em trevas. mas você precisa acordar para a vida cara. Em todos os aspectos em todas as áreas. Você está casado viva de tal forma para ganhar o prêmio de noite. Amém? Quem está casado entende o que eu estou dizendo. Corra a corrida que lhe foi proposta desde manhã faz um café faz cafuné manda recado lembra dela no meio da tarde ou se não lembrar enfim coloca no despertador porque ela vai achar que você lembrou. Mas corra a vida como quem quer ganhar alguma coisa dela. Vá para a escola como quem quer ganhar alguma coisa da escola. Venha para a igreja como quem quer fazer valer a pena. Sabe? Não venha para a igreja como um defunto. Que vem sábado após sábado domingo após domingo seja lá qual dia que você vem senta na cadeira espera o momento de se levantar para ir embora mais uma semana. Cara, essa vida é efadonha. Corra a vida como quem quer ganhar o supremo prêmio que está guardado para nós. Versículo 25 Todos que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. Você já viu o treinamento de atleta? Você já viu o treinamento de lutador? Treinamento de surfista que surfa aquelas big wave? Você já viu o treinamento desses caras? Se você não viu eu vou passar um treinamento aqui de um cara do UFC para você enfim sair daqui inspirado. Ok? Sabe por que esse cara treina que nem um cavalo? porque ele precisa ser um cavalo no ringue? Porque ele sabe o que ele quer porque ele quer entrar no ringue ele quer destruir o adversário dele. Ele tem um plano claro definido na vida dele. Você pode ter certeza esse cara come 40 ovos de manhã. Fica soltando flatulências durante o dia inteiro. Esse cara cuida da alimentação esse cara focado tá bom que às vezes parece até endemoniado mas tirando esse fato pra quem não treina mas tirando esse fato esse cara sabe o que ele quer e ele tá correndo a vida pra ganhar alguma coisa dela. Ele não tá na vida por acaso ele não tá levando ele não tá deixando acontecer dia após dia e é sobre isso que Paulo tá dizendo sabe a vida é um dom tão incrível cara o melhor dom de todos a plataforma de todos os dons é a partir da vida que nós podemos fazer algo bom algo ruim é a partir da vida que nós podemos construir alguma coisa e Deus te deu a vida ele já te deu tudo o que precisa pra que você construa uma história extraordinária pra que você viva os planos que ele tem pra você todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece esses caras aqui vão ganhar um cinturão e daqui a pouco cinturão mano não é nada passou pois Anderson Silva que era a lenda do UFC tem hoje gente que tira a palha dele isso aqui tudo passa e essas pessoas se desgaçam exaustivamente pra ganhar esse tipo de prêmio agora olha o que Paulo fala mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura pra sempre nós fazemos para algo que é eterno nos submetemos a treinamento rigoroso sabe se você quer ser um discípulo relevante você precisa se submeter a um treinamento rigoroso quais aqui são discipuladores fica em pé no seu lugar discipuladores tira a mão do bolso não precisa proteger o saco que a galera sempre levanta e fica com a mão aqui né ninguém vai bater fica tranquilo estufa o peito erga a cabeça olha pra mim você é um treinador de discípulos sabe cara se nós queremos e queremos construir um Brasil melhor uma geração melhor é através de pessoas como você que nós vamos construir de que forma de que forma submetendo teus discípulos a um treinamento rigoroso sabe é inaceitável é inaceitável olhar pro Brasil e ver um monte de crente mas olhar pro Brasil e continuar vendo corrupção continuar vendo violência continuar vendo abuso de autoridade é inaceitável e sabe de quem é a culpa é da Dilma coitado tudo é culpa dela não a Bíblia diz que o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por nossa causa é porque a igreja não tem feito papel dela ah eu falo mesmo essas igrejas da televisão são tudo picareta não seu mané você é a igreja eu sou a igreja não são instituições que transformam o mundo são pessoas que transformam o mundo não são instituições que fazem uma família melhor são maridos melhores que fazem uma família melhor são esposos melhores que fazem uma família melhor e por isso você discipulador precisa treinar o teu discípulo para que ele viva tudo que Deus tem para ele amém aceita esse desafio aceita esse desafio de verdade cara leve a sério isso tem algumas pessoas que eu discipulo há anos como por exemplo o pastor Heron lá da Onda Dura Curitiba eu discipulo ele há 10 anos e eu lembro quantas vezes lá no começo o discipulado ele chegava para o momento do discipulado e não tinha memorizado o versículo e eu falava para ele mano a gente teria uma hora e meia de discipulado juntos em que eu te ensinaria e o meu ensino hoje vai ser um você vai ficar uma hora memorizando o versículo e depois essa uma hora eu quero ouvir o versículo decorado ok ok e ele ficava lá memorizando e depois eu chegava e falava e aí já memorizou e aí ele falava eu falava é isso aí boa semana Deus te abençoe sabe porquê porque eu não quero formar crentes mané crente mané já está cheio o mundo se é para fazer vamos fazer bonito se é para correr vamos correr para ganhar se é para lutar vamos fazer para derrubar se é para jogar vamos fazer para ganhar vamos fazer a vida valer a pena amém dá uma salva de palmas para esses discipuladores amém pode se assentar outra coisa eu quero orar agora Deus tem planos para você não fuja deles corra a eles corra a eles de verdade sabe eu fico furioso quando por exemplo um cara chega para mim e fala Lipão eu quero ser pastor eu falo ah é legal e aí o que você vai fazer para ser pastor aí ele fala eu vou na igreja mano dá vontade de dar um armlock nele dá vontade de pegar um ataleão e falar mano você está zoando tem alguém aqui que quer ser médico alguém se você quer ser médico cara você precisa estudar para caramba você vai pagar a faculdade você vai pagar materiais você vai estudar para caramba você vai se esforçar muito para ser médico e você pode ser e na vida tudo deveria ser assim sabe nós precisamos viver os nossos dias como quem quer ganhar alguma coisa dos nossos dias você precisa amanhã amanhã de manhã domingo acordar de manhã e falar hoje é o dia que Deus preparou para mim eu vou viver tudo que eu tenho para viver nesse domingo chegou segunda-feira eu vou ver tudo o que essa semana reservou para mim sabe por quê? porque esse Deus odeia pessoas que traçam planos perversos ele ama ele ama pessoas que vivem integralmente para ele apaixonadamente por aquilo que ele chamou cada um de nós para fazermos e deixa eu falar algo para você Deus não chamou apenas pastores Deus chamou padeiros Deus chamou fiscais Deus chamou músicos Deus chamou pessoas das mais diferentes formas para manifestar o reino dele das mais diferentes formas mas sabe de uma coisa se é para Deus faça o melhor amém? se é para Deus faça o melhor se é para Ele corra como quem quer ganhar alguma coisa corra como alguém que quer chegar no final e ser reconhecido pelo teu trabalho corra a corrida que lhe foi proposta quero te convidar a ficar em pé no seu lugar nós vamos orar coloque a mão sobre o ombro de quem está do seu lado todas as áreas da sua vida faça valer a pena disciplina sabe nós estamos aqui implantados como igreja a ondadura em Joinville não para ficarmos nos reunindo sábado após sábado nós estamos aqui para transformar essa cidade cara nós estamos aqui para que daqui alguns um ano a frente nós estejamos aqui no mesmo horário sábado às oito horas da noite com cinco mil pessoas reunidas nesse lugar nós estamos aqui cara para fazer o reino de Deus acontecer sabe não é para ficar andando como uma ameba não é para participar de um grupo pequeno como um verme Deus te deu vida Ele te deu fôlego Ele te deu tudo que precisa para viver uma vida extraordinária vamos orar Jesus nós te amamos tanto Pai obrigado porque o Senhor nos separou o Senhor nos escolheu o Senhor nos chamou antes da fundação do mundo para que vivêssemos uma vida extraordinária junto a Ti nós sabemos que o Senhor odeia quem vive planos que não são os Teus mas nós também sabemos que o Senhor ama aqueles que se dedica aos planos que o Senhor determinou e estabeleceu para nós e eu quero pedir a Ti Jesus torne aqui nesse ambiente nesse lugar pessoas que foram chamadas para serem escritores e escritores excepcionais aqui nesse lugar ó Pai separe pessoas que foram chamadas para serem mães para serem as melhores mães que já pisaram na terra separe aqui nesse lugar pessoas que foram chamadas para serem pastores para serem os melhores pastores que já passaram pela terra Espírito Santo de Deus foge no nosso meio pessoas extraordinárias pessoas que vivam plenamente a plenitude do que o Senhor tem para nós eleva-nos ó Pai encha-nos de vigor dá-nos concentração para que nós não nos percamos no meio do percurso para que nós corramos a corrida que nos foi proposta até o momento de alcançarmos o prêmio que o Senhor separou para nós faça isso Pai faça isso para que o Senhor seja exaltado e glorificado nessa geração para que o mundo te conheça através de nós nós oramos dessa forma no nome santo de Jesus amém amém com as aqui querem viver planos extraordinários abra teus ouvidos abra tua mente abra teu coração para aquilo que Deus tem para você e sabe de uma coisa o que Ele tem para você é melhor do que tudo que você pode pensar para você acredite acredite cara viva a vida como quem quer ganhar o prêmio no final da corrida amém que o que Ele tem e o que Ele tem que o que Ele tem